A Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do Céu nos guarde e nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais para que a nossa caminhada seja a cada dia mais firme e consistente, na direção dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Hoje, vamos estudar as perguntas setecentos e quarenta e nove a setecentos e cinquenta e um, contidas no capítulo sexto do livro terceiro, Lei de Destruição. Lembrando, nossos irmãos, que estamos utilizando a tradução de Evandro Noleto Bezerra, de dois mil e sete, ano do Sesc Centenário, cento e cinquenta anos do nosso Livro dos Espíritos. E hoje temos, para fazer estudo, Angélica Lopes. Queridos amigos, que seja o estudo a ferramenta de libertação e de progresso. Temos o Jorge Guerra. Amados ouvintes, que o Cristo ilumine o nosso caminhar. E temos a nossa Julinha. Queridos ouvintes, que a paz do Mestre Nazareno esteja com todos. E vamos iniciar o nosso estudo hoje com o Jorge. A pergunta setecentos e quarenta e nove. O homem é culpado pelos assassinos que comete durante a guerra? Os Espíritos respondem, não. Quando constrangidos pela força, mas é culpado pelas crueldades que cometa. Assim como será levado em conta o seu sentimento humanitário. Então, mais uma vez, como nas perguntas anteriores, nesse mesmo tópico de assassínio. Nós vemos que a intenção é sempre levada em consideração. Tudo isso é avaliado. Então, esse homem está na guerra por quê? Porque ele quis? Porque ele pediu para defender a sua pátria, os seus interesses? Ou ele foi imposto, foi obrigado a estar presente nessa guerra? Como aquele homem foi parar lá? Ele foi justamente levado como arma de guerra? Ele é um assassino legítimo? E de que forma acontece esse assassinato na guerra? De forma intencional? Para após a guerra, esse homem levar as honrarias de quantos homens abateu nessa guerra? Ou ele justamente estava, como eu disse, obrigado, estava se defendendo? Justamente tentando salvar os seus companheiros? Então, tudo isso é levado em consideração. Se pensarmos que existe talvez um homem cruel, um ditador, que esteja levando a toda uma população um sofrimento terrível, e essa população não vê nenhuma outra opção que não enfrentar e tentar libertar esse povo, dessa crueldade, lembrando que tudo isso ocorre sobre o olhar de Deus, né? Então, são coisas que cabem à reflexão, né? Então, Angélica, o que você diria a respeito disso? Nesta questão, fica claro o estado evolutivo, o estado moral do homem. Existe o objetivo, como o Jorge falou, de porquê. O porquê que eles estão na guerra. Mas a guerra é um processo de renovação, é um processo de mudança. Então, quando nós somos convocados na condição de instrumentos, nós somos instrumentos de um objetivo maior, ali vai ser avaliado que nível nós estamos. Se estamos para cumprir no lado da defesa, ou se estamos para cumprir no lado da execução. E aí vai entrar os nossos sentimentos inferiores, né? A questão de estarmos subjugando, humilhando, e dando uma esterilização de poder. Então, ali nós estamos nos desnudando na questão dos nossos interesses. Jorge. Bom, me lembra também uma passagem do Cristo, em Lucas, capítulo 17, que diz, É inevitável que os fatos ocorram, e até necessário que eles ocorram, que levem ao povo tropeçar na fé. Mas, ai da pessoa por meio de quem vêm os escândalos. Então, pensemos, né? E aí, com relação a esse aspecto dos escândalos, Julinho, que é expertinho em evangelho, fecharia o nosso comentário dessa primeira pergunta. Nós não podemos esquecer que Deus sempre nos julga pelas intenções. Não é o que eu digo que eu estou fazendo, ou porque eu fiz, mas realmente os sentimentos e o que eu estava pensando na hora de praticar. As minhas reais intenções. E a Deus nada se esconde. Então, é necessário, como é necessário, às vezes, acontecer o fato, mas nós não podemos esquecer, a vida pertence a Deus, o Senhor da vida. Ninguém tem o direito de tirá-la. Existe a morte física, a morte biológica do corpo físico, que é a renovação, que o Espírito tem que voltar em outro corpo, em outras oportunidades. Mas só a Deus cabe deflagrar essa morte, não a nós. Então, que nós não queiramos achar que somos os donos do mecanismo de oportunidades para a renovação. Ela vai acontecer realmente, né? E na hora exata, quando deve ocorrer. Então, não adianta eu dizer, não, mas eu não fiz isso pensando nisso, eu queria só fazer o bem. Não podemos esquecer que Deus sabe sempre os nossos pensamentos. Então, agora, dando sequência, pergunta 750 com Angélica. Qual é o mais condenável aos olhos de Deus? O parricídio ou o infanticídio? Os Espíritos nos respondem que ambos o são igualmente, porque todo crime é um crime. Bom, aqui nós vamos começar a definir, né? Parricídio é o homicídio voltado para os nossos pais. E quem são os nossos pais, se não aqueles Espíritos que aceitaram, nos dar, nos promover a construção de um corpo físico, para que nós pudéssemos encarnar e dar continuidade na nossa escalada espiritual. Então, o que nós devemos ter com relação a eles? Que tipo de sentimento? De gratidão, de respeito e de amor. Quando nos deparamos com pessoas que têm atos de violência e que chegam ao extremo do aniquilamento de um corpo físico, e eu sempre coloco dessa maneira, por quê? Não existe a morte, porque o Espírito, ele continua. Existe a perda do veículo que o faz permanecer entre nós, aqui encarnado. E isso, quando procede de um filho, né? É um constrangimento muito grande, mas também denuncia o quanto esta criatura está doente. O quanto ela está dominada pelo orgulho, pelo egoísmo, pela falta de humanidade, de civilização. Então, ela precisa de socorro. Na questão do infanticídio, que o crime está relacionado ao recém-chegado, a encarnação, a infância, aí nós temos também um grande compromisso. Por quê? Nós somos responsáveis pela evolução de todo o Espírito que chega à Terra, à encarnação. Nós somos responsáveis pela educação e pela condução moral, né? Desenvolver valores a todos, sejam de próximos como nossos filhos, seja de filhos de terceiros. Mas é a humanidade, é o social, é o convívio, é o nosso próximo. E nós devemos respeitar a vida, a oportunidade. Nunca praticar o extermínio. Julinha, qual a correlação que você faria dessa pergunta 750 com o decálogo mosaico? O decálogo, os dez mandamentos, através de Deus, ele fala respeitar o pai e mãe, honrar pai e mãe. Ele tem toda uma estrutura que a gente aparentemente acha que faz, né? Muitos de nós achamos que praticamos algumas coisas. Eu costumo, quando analiso o decálogo de Moisés, eu percebo que, e me assusta, que a gente não faz nada dele, nada. Aí, geralmente, quando eu estudo isso lá na Casa Espírita, aí o pessoal fala assim, não, mas eu vou matar, não matar, né? Não matar eu não mato. A gente mata, né? Mata de outras formas, como já foi falado no programa anterior. Existem muitas formas de matar. E honrar pai e mãe, existe uma passagem antiga que diz que honrar pai e mãe era assim, tudo que eu tiver de bom, que seja bem-viver. Mas honrar pai e mãe é muito além disso, de eu dizer até de bênção, né? Eu nunca fui acostumada a isso, meu pai não gostava de dizer coisa. Mas honrar pai e mãe, realmente, é respeitar. É o respeito ao pai e à mãe, cuidar dele, assim como ele cuidou de mim. É eu colocar o amá-lo da forma expressiva da palavra, entendendo as dificuldades dele, assim como ele também entende as minhas. Porque a gente tem uma dívida muito grande com nossos pais, porque eles nos permitiram, claro, a vida é de Deus, mas eles aceitaram que eu viesse através de um corpo para ele me orientar, para ele me ajudar. Quem sabe que no mundo espiritual tem uma fila imensa precisando de retornar e até por meios preventivos não retorna? Isso é uma dádiva, né? Então, honrar pai e mãe é uma coisa bem mais longa do que isso, né? E também a criança, porque a criança é o futuro da humanidade. Se eu extermino uma criança hoje, seja qual o motivo, a vegação que faz, eu estou deixando de vir ao mundo um espírito que terá uma missão, uma aprovação, mas alguma coisa executar para a evolução. Eu estou atacando a vez de Deus. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Espíritos na apresentação de João Batista. E fechando o nosso estudo de hoje na pergunta 751, ainda no tema ligado ao infanticídio, Kardec pergunta aos espíritos, como se explica que entre alguns povos já adiantados do ponto de vista intelectual, o infanticídio seja um costume consagrado pela legislação. Detalhe muito importante, já na época de Kardec, havia povos europeus que facultavam a liberação do aborto, mesmo no século XIX. Então, é muito valente refletir, porque aqui, quando ele fala de infanticídio, ele não está falando somente no extermínio da criança já nascida, é também no procedimento de obstar o nascimento. E o que dizem os espíritos a respeito dessa matéria, Júlia? Eles nos respondem o seguinte, o desenvolvimento intelectual não implica na necessidade do bem. O espírito superior, a inteligência, também pode ser mal. É aquele que muito tem vivido sem se melhorar, apenas sabe. E aí, nós lembramos, como o nosso companheiro falou sobre o aborto, e isso é um tópico abordado nessa pergunta, o infanticídio é através do aborto. Eu não quero aumento da minha família, sobre qualquer apegação, e mato alguma criança. Alguns defendem que aquela criança não é nada. E a gente percebe o quanto, apesar de termos grandes tecnologias, grande inteligência, nós ainda não temos o amor no coração. o amor que Jesus veio à Terra para nos dar a grande missão de amor. E até hoje, nós ainda estamos atrapalhados com essa forma de amar. Porque o nosso amor é muito mais posse, poder do que amor, né? E Jesus nos disse, deixo-vos a minha paz, a minha paz vos dou. Eu não vou dou como o mundo a dar. E aí, é aquela história, qual a paz que eu posso ter quando eu pratico um aborto? Sendo envergonhado, não. Mas qual a paz dessa criatura? Será que eu teria paz a praticar um aborto lembrando que eu contraria uma vez de Deus com o impedir alguém de renascer? Né? E então, a gente vê o quanto a humanidade, apesar da tecnologia, apesar de todas as conquistas que nós já temos na área intelectual, precisa cada vez mais do Evangelho de Jesus. Nós ainda não entendemos que a nossa prevenção de todos os maios na face da Terra é o amor que tanto Jesus fala. Não o amor doentio que nós temos, o amor que Ele nos ensinou. É o amor compreensão. É entender o outro, mesmo que eu esteja me prejudicando, mas procurar entender. É o amor de respeitar o outro. Até deve ser contrário às minhas ideias. e Ele nos deu um grande exemplo disso, quando na cruz, Ele já, depois de passar torturas e tudo, Ele ainda levantou o olhar para Deus e disse, pai, perdoe, não sabe o que faz. Isso realmente é um amor que tem que ser conquistado a cada dia dentro do nosso ser, através da, então falar, da reforma íntima, porque vai ser através de eu domar, através da minha guerra interior, não a guerra contra o meu irmão, mas a minha guerra interior contra os meus maus sentimentos, minhas más tendências, que eu vou conseguir implantar esse amor dentro de mim e isso vai contaminar aqueles que me cercam. Não vai ser eu falando, você tem que amar, ninguém ama por imposição, mas a gente acaba amando quando percebe que o outro está com carinho para conosco e que realmente tem uma forma nova de viver. E a gente tem grandes exemplos disso, Madre Tereza de Calcutá, Francisco de Assis, tantos outros, que a forma de amor foi tão grande que mudou. O Papa atual, o Chico, o Chico, o Divaldo. Então temos exemplos, o próprio Francisco está sendo um exemplo de amor, de luta pelo amor. Então, que a gente abrace essa guerra. Jesus declarou uma guerra no mundo, mas foi uma guerra de amor, se a gente pode dizer assim. Um bom combate. do bom combate. Então, que a gente abrace essa guerra, essa guerra avante. A guerra em favor do amor dentro de mim e dentro de todos. Angélica? A lei de destruição que está representada na palavra da guerra, da luta, ela é fundamental para a renovação, para a mudança, para o equilíbrio, para o progresso. e nesse caso, da questão 751, o que está implícito aí é a evolução moral de cada indivíduo. Implica na luta em vencer os seus desafios, na luta do autoconhecimento, vencer a si mesmo, as suas mazelas, conhecer suas imperfeições, buscar este amadurecimento, com a destruição do orgulho, da prepotência, do egoísmo, dos medos castradores, rever conceitos e preconceitos. Refletir sobre a essência, sobre a sua essência, o motivo pelo qual está encarnado, o motivo do que está fazendo com o tempo que lhe é dado para o aproveitamento da sua evolução, para a reparação, para o autoconhecimento. Então, realmente, essa guerra que nós devemos traçar é conosco mesmo, para que a gente possa mudar e vencer. Jorge, o intelecto é importante, uma das asas da evolução, junto com a moral. Mas, muitas vezes, ele é apenas um ponto de partida. A gente ainda precisa muito mais dar dor para poder chegar ao entendimento. É uma grande ferramenta, inclusive, que nós temos para nos impulsionar ao progresso do que, às vezes, a gente escolhe a forma mais difícil. Não, não, quero pela dor, quero pela mono. E aí, a gente, então, chega ao entendimento e depois vai buscar a reparação. Vamos espiar isso, todo esse processo e aí vamos buscar a reparação. Mas tem todo um trâmite que a gente entende, aí a gente busca através do remorso, às vezes, a gente busca o perdão e o se perdoar, se reformar para depois espiar e reparar. Deus nos perdoa sempre. Nós temos aqui um jeito de mirar. Juli, e como é que você fecharia ou se acha assim? É tudo que nós conversamos, comentamos, nos leva cada vez mais à necessidade de nós vivenciarmos o Evangelho. Atualmente, até a gente já está numa vida de estudar, mas estudar também não é só o suficiente, é o vivenciar, colocar os exemplos de Jesus em nossa vida. Nós, às vezes, fazemos cursos para aprender técnicas disso e daquilo. E temos um curso de amor que foi colocado para nós há mais de dois mil anos que nós achamos até que estamos fazendo, mas até hoje não implantamos no nosso dia a dia. Que Jesus possa nos iluminar. Nós precisamos lembrar que Jesus é paz, apesar de lutar contra toda a hipocrisia que existia, mas ele lutou de forma pacífica. Nós temos que lutar também de forma pacífica. Qual a melhor maneira? Eu exemplificar a paz para o outro, não falar para o outro. Que Jesus possa nos abençoar todos em todos os instantes de nossa existência, né? E que a paz do mestre e meicos do Nazareno continue em nossos corações. O mais importante acima de tudo é exatamente essa questão da luta íntima. Mudar não é uma coisa indolor, mas é melhor que nós tenhamos dores musculares porque nos exercitamos recuperando a forma física e que tenhamos também dores morais porque tivemos que renunciar e nos abnegar pelo bem do outro. Ou seja, é uma questão fundamentalmente de dentro para fora. Ninguém impõe amor. Como disse Julinho anteriormente, nós temos que nos impor o amor de Jesus porque, como disse Máteres Calcutá, afinal de contas, não é entre você e o seu próximo, tudo é entre você e Deus. Refletamos a respeito, Papai do Céu nos guarde, nos abençoe e hoje e agora é para tudo sempre. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e mais consistente na direção dos valores que nos libertarão e que nos levarão à verdadeira felicidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês Antônio de Pado Barbosa e Marta Batista. Olá meus amigos meus irmãos estamos aqui mais uma vez dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec e estamos terminando o seu capítulo 12 Amai os vossos inimigos os itens 15 e 16 trata-se de uma mensagem de ninguém menos que Santo Agostinho e a nota deve ser de Allan Kardec que não tem aqui nome de nenhum espírito. Então para que nós possamos nos esclarecer a respeito deste pensamento de Santo Agostinho está aqui conosco como sempre abrilhantando o nosso programa Marta Batista e vai nos brindar com seus comentários tudo sob a supervisão do Pablo aqui na técnica. Marta vamos lá ao trabalho ao trabalho olá amigos ouvintes olá Pablo vamos então encerrar esse capítulo eu falarei deste item foi uma mensagem de Santo Agostinho você quarta-feira vai desenvolver a questão da nota trazida por Allan Kardec e nós vamos encerrar esse 12º capítulo Amai os vossos inimigos com o tema do duelo e esse tema rendeu bastante e pelo que nós percebemos aqui os espíritos se preocuparam consideravelmente com essa temática isso é sinal de que é uma sensibilidade nossa ainda uma dificuldade uma limitação de todos nós então vamos ver o que Agostinho nos fala a mensagem dele chegou em Bordeaux em 1861 e vamos depreender um pouco mais para que a gente consiga eliminar como eles chamaram todos os espíritos restos de barbárie e esses vestígios de barbárie vamos ver se nós conseguimos eliminar da nossa personalidade para que a gente possa caminhar em direção ao dever a verdadeira honra e a caridade então Santo Agostinho inicia o homem do mundo o homem feliz que por uma palavra ofensiva um motivo pouco importante arrisca a vida que Deus lhe deu arrisca a vida de seus semelhantes que só pertence a Deus esse é cem vezes mais culpado que o miserável que dominado pela cobiça por uma necessidade qualquer introduz-se em uma casa para ali roubar o que deseja e mata aqueles que se opõem a sua deliberação este último quase sempre é um homem sem educação que tem apenas noções imperfeitas do bem e do mal enquanto que o duelista quase sempre pertence a classe mais esclarecida um mata brutalmente o outro com método e polidez o que faz com que a sociedade o desculpe digo mesmo que o duelista é infinitamente mais culpado que o infeliz que atendendo a um sentimento de vingança mata em um momento de desespero então vamos fazer uma pausa aqui embora não seja porque na verdade existe um único parágrafo nesta mensagem então a gente faz essa pausa aqui no meio desse parágrafo para começar a falar sobre isso a tentar digerir tudo isso e compreender para que a gente inicie esse trabalho dentro de nós para podermos eliminar esses vestígios finais de barbárie como os espíritos nos falam então o que a gente depreende ele lança aqui algo bastante impactante para que a gente se impressione e fique realmente atento a essa necessidade de nos despojarmos desta questão do duelo é algo que está impregnado de que? de orgulho quando a gente vai ao livro obras póstumas né existe um tema lá desenvolvido um texto falando sobre orgulho e egoísmo e o que a gente percebe ali é que dentre outras coisas né é que ambos né são foram criados para que o homem pudesse sobreviver né para que ele tivesse como instinto de preservação e pudesse caminhar naqueles primórdios né nos momentos iniciais onde a vida era bastante áspera era muito selvagem muito bruta né então o que nós percebemos que o orgulho então está voltado para esse momento só que nós não quisemos nos despojar desse orgulho e trazemos ele ali junto a nós ele fica impregnado dentro de nós e nós não conseguimos nos despojar se nós quisermos nos liberar desses vestígios bastante violentos bastante é fortes como no caso o duelo nós precisamos abandonar o orgulho porque a gente vê em todas as questões eles usavam palavras como dever como honra e na verdade a gente percebe que todas essas palavras nada mais escondiam do que orgulho do que vaidade né que a verdadeira honra ela está ligada às questões morais às questões morais no sentido de que você realize coisas de acordo com as leis divinas de uma forma moralizada então todas as vezes que alguém utiliza isso como uma desculpa para justificar as suas atitudes vaidosas e orgulhosas que o levaram de uma forma atabalhoada a essas atitudes e essas decisões a gente vai vendo que os espíritos vão mostrando para a gente eles vão dissecando cada pontinho que leva ao duelo e a gente vai vendo que na realidade o que movia e o que move ainda embora os duelos sejam diferentes agora não mais com aquelas armas letais mas são letais de outra forma não é arma de fogo não é um sabre não é uma espada não é uma pistola mas pode ser letal também que pode destruir uma pessoa com palavras e com aquele duelo incessante que vai até minar aquela pessoa e destruí-la quando a gente observa isso os espíritos nos mostram e eu estou me baseando num texto que eu já citei várias vezes aqui da revista espírita de 1862 no qual os espíritos nos mostram aqui falam das consequências humanas ele vai dissecando a questão do duelo e ele vai mostrando que tudo aquilo que a pessoa justifica como honra como dever na realidade nada mais é do que orgulho e egoísmo e que na realidade o espírito diz assim enfim quando ele fala que se ele não se colocasse se ele não se apresentasse não fosse partir para o duelo para mostrar a sua infelicidade usando aqui um exemplo que o espírito nos deu sobre um homem que teve a esposa que teve uma má conduta e que o traiu ele diz que na verdade ele está usando desculpas o tempo todo e ele começa então a mostrar para a gente de que maneira ele diz provoca um dos sedutores desse pobre dessa infeliz criatura tal provocação ele provocou porque logicamente ele percebeu que ele tinha mais força tinha mais habilidade na hora do duelo tal provocação seria resultado de seus deveres de sua honra da sua coragem não porque sua honra não lhe será devolvida sua honra pessoal não foi nem pode ter sido atingida isso será uma vingança então você vê e a vingança é o que? é puro orgulho é pura vaidade então ele queria justamente se justificar porque ele sabe que aquilo é errado porque no fundo ele sabia que aquilo era errado mas ele queria uma justificativa para mostrar para a sociedade de que ele partiu para aquilo porque ele precisava mostrar para a sociedade a infelicidade dele diante da traição que aconteceu e aí o espírito diz melhor ainda para provar que sua pretensa honra não está em jogo é que muitas vezes sua infelicidade é mesmo ignorada e ficaria ignorada se não fosse tornada pública por mil vozes provocadas pelo escândalo ocasionado por sua vingança quer dizer até mesmo essa justificativa não é justificativa pausível porque na realidade ele não ficaria não mostraria sua infelicidade ela não se tornaria pública se ele não partisse para o duelo para o final para aquela decisão ignorante e cruel e violenta do duelo e ele segue dizendo o espírito enfim se sua infelicidade fosse conhecida seria sinceramente lamentada por todos os homens sensatos quer dizer nem assim ele conseguiu fazer a sua infelicidade entre aspas ser conhecida ele só tornou o público um escândalo mas não fez com que as pessoas soubessem da sua infelicidade e ele disse porque se ela realmente fosse conhecida os homens sensatos dariam razão a ele não para o duelo mas sim de que ele estava triste se lamentando daquilo que havia acontecido então ele segue dizendo resultados numerosas provas de verdadeira simpatia ele teria de retorno e contra ele não haveria o riso dos corações malévolos e endurecidos mas desprezíveis né num caso como no outro sua honra não seria devolvida nem retirada então na realidade a questão está no orgulho né ele ainda é um homem era um homem bastante é violento bastante é vaidoso e orgulhoso e ele quis justificar a sua atitude e aí o que que a gente percebe né que o espírito quando parte para fazer isso seja que tipo de duelo for ele está sempre querendo justificar a sua atitude equivocada né e essa essa forma que ele elabora né para prejudicar aquele que feriu a sua honra entre aspas né é justamente algo que é feito de uma forma metódica aparentemente hoje em dia de forma polida né e que isso faz com que ele pense premeditadamente como realizar essa vingança porque o que ele quer realizar é uma vingança e não limpar honra nenhuma e aí ele faz de forma premeditada com polidez aí a sociedade o perdoa né o justifica e o desculpa mas na realidade ele está ali arquitetando e é aqui que o espírito de Agostinho nos diz que nesse ponto aqui é que reside a maior profundidade de culpa de responsabilidade por quê? porque ele fez de uma forma premeditada e ele utiliza até algo um exemplo né um contraste bastante forte intenso quando ele diz que um homem que roubando num ímpeto é descoberto e mata será menos culpado do que esse que premeditadamente de forma fria produz a sua vingança e acaba matando entre aspas de forma alegórica né aquela pessoa com o qual ele duela então ele diz que é gravíssimo o duelo de que forma for por palavras na internet enfim esse duelo que produz que é produzido por uma vingança ele é gravíssimo e ele diz aqui ele é infinitamente mais culpado que o infeliz que atendendo a um sentimento de vingança mata em um momento de desespero ele diz então esse usou o ímpeto né aquilo foi instintivo então claro ele vai ter que responder por aquilo ele matou porém não foi premeditado não foi um ato frio ao passo que o duelista é sempre frio né e elabora a sua vingança de uma tal maneira que a ponto da sociedade desculpá-lo né que para a sociedade como aquilo é feito de uma forma polida ou às vezes até como os duelos na internet são até intelectuais né são bastante intelectualizados as pessoas desculpam não mas se você vê um homem tão inteligente como esse uma pessoa tão inteligente né intelectual como é que pode né e acaba responsabilizando o outro né por ser menos né menos digamos assim forte intelectualmente falando então ele o espírito aqui nesse texto da revista espírita ele coloca bem claro que diz assim se ele percebe que aquele seu detrator né aquele seu opositor no duelo se ele percebe que ele é mais fraco ele não partiria né se ele percebesse isso ele não partiria por quê? porque ele não vai né se meter num duelo porque é tudo premeditado é tudo de forma fria calculada né daí o grau de responsabilidade infinitamente maior né de culpabilidade maior então ele na verdade o que move essa pessoa é como o espírito diz nesse texto só o orgulho é pois o guia de quase todos os duelistas é verdade né eu já havia até citado essa frase na semana passada é verdade porque o guia é o orgulho o orgulho e a vaidade né tanto é que ele faz tudo de forma fria e calculada ele diz o duelista não tem como desculpa o envolvimento da paixão porque entre o insulto e a reparação sempre há tempo para refletir portanto ele age friamente e com resolução premeditada quer dizer ali quando você age dessa maneira você está agindo de forma instintiva mas indo ao extremo da crueldade e ao extremo né da maldade por quê? porque você calcula não ele é mais fraco então eu vou duelar aqui eu vou debater com ele aqui esses argumentos e vou vencê-lo porque os argumentos dele são muito fracos e eu vou conseguir vencê-lo né então eu vou elaborar aqui uma linha de argumentação e de debate debate aí entre parênteses né sinônimo de duelo e com certeza ele ou ela vão perder então observa que ele é uma pessoa que é covarde inclusive porque se ele percebe que o outro é tem menos habilidade né seja intelectual tem menos destreza com certeza não era pra ele usar né dessa falta de caridade dizendo ah então com certeza eu vou conseguir a minha argumentação é muito melhor né intelectualmente eu consigo atingi-lo então é uma pessoa que não usa né da caridade não usa é é do cumprimento do dever como eles muitas vezes alegam das leis divinas porque não utiliza caridade em momento nenhum e ele diz portanto ele age friamente e com resolução premeditada tudo é calculado e estudado por mais seguramente eliminar para mais seguramente eliminar o seu adversário quer dizer ele é superior intelectualmente isso a gente está falando dos duelos atuais né eles faziam o mesmo nos duelos antigos em que ele tinha maior habilidade maior destreza daquela arma e ele sabia que como superior na destreza ele iria vencer aquele adversário tranquilamente e no atual no duelo atual também porque ele se sente é superior intelectualmente e faz né aquele cálculo sabendo covardemente que vai derrotar o outro porque o outro de alguma maneira é inferior mesmo que seja uma pessoa brilhante inteligente mas naquele quesito naquele assunto não é e aí a pessoa vence vence dessa forma né de uma forma calculada premeditada e é por isso que a responsabilidade se torna cada vez mais maior e mais profunda e ele diz é certo que ele também expõe a sua vida e é isso que reabilita o duelo aos olhos do mundo porque nele se vê um ato de coragem e de desprezo pela própria vida né porque mesmo ele tendo mais destreza ele pode vir a morrer né morrer aí no caso atualmente moralmente falando né ele pode vir e aí mostra ou demonstra um desprezo pela vida né quer dizer ele é tanto covarde para assassinar quanto é também né é uma pessoa que despreza sua própria existência porém haverá verdadeira coragem naquele que está seguro de si o duelo herança dos tempos bárbaros onde o direito do mais forte fazia lei irá desaparecer mediante uma apreciação mais íntegra do verdadeiro ponto de honra e à medida que o homem tiver uma fé mais viva na vida futura então lá em obras póstumas a gente vai né aprofundando o estudo sobre orgulho e o egoísmo é imenso ele é bem grande né e nesse estudo aos poucos né Kardec acaba falando sobre essa questão de que aquele que está impregnado ainda de forma muito intensa do orgulho né e da vaidade é porque ele está diametralmente oposto à ideia de vida futura quer dizer ou seja ele pode até acreditar dependendo da religião que ele tenha mas ele não tem fé suficiente nessa vida futura porque quando você tem a fé na vida futura primeiro é como ele diz aqui você terá com certeza uma ideia diferente uma apreciação mais íntegra e mais profunda acerca da honra do que seja realmente a honra e também você logicamente com essa crença essa fé intensa na vida futura você releva todas as coisas de ordem sobretudo as coisas de ordem material né como uma ofensa um um xingamento ou uma argumentação que se queira ganhar né na base do debate do duelo a pessoa deixa que bobagem tá bom até se usa uma frase muito usada ultimamente você quer ter razão ou quer ser feliz né e a pessoa sempre diz ah eu quero ser feliz claro ótimo é isso mesmo queira ser feliz não queira ter razão porque a tua razão ela existe pela própria argumentação dentro de você filosófica que há dentro de você então agora você não precisa provar isso pra ninguém né então queira ser feliz esqueça um pouquinho esse orgulho de lado deixe de lado e amplie a sua fé na vida futura que você vai começar a eliminar aos pouquinhos esses vestígios fortes de orgulho que nós ainda temos não é mesmo Antônio? é Marta você falou uma coisa interessante e é uma mostra de que realmente a tendência da humanidade é largar esse tipo de coisa já largou esses duelos claro com armas é e continua hoje com um duelo vamos dizer mais intelectualizado mas o nosso tempo já está se encerrando e vamos ficando por aqui desde os nossos amigos e muita paz muita paz a todos e vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa na voz de Geraldo de Aquino Jesus dá-nos coragem para a luta piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas de ódio e de vingança o nosso caminho e que dentro em pouco ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas possamos sentir Senhor no mais íntimo de nosso ser a doçura indefinível do teu amor e a grandeza incomparável da tua divina presença que assim seja acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora Luz na Penumbra Luz na Penumbra Luz na Penumbra